Eu sei que você adora vídeo com música. Vamos ver a tradução da música Lucid Dreams. Um, dois, três. Hello sobrinhos e sobrinhas, fofinhas, coisinhas, gostosas, gordinhas e fofinhas da titia. A titia está aqui para dar uma mordidinha na bochecha de cada um e te ensinar um pouquinho dessa música Lucid Dreams. Que é uma música meio rapzeira, mas ela é cheia de mensagens e cheia de expressões e eu tenho certeza que você vai adorar. Mas, antes de mais nada, eu tenho um convite para te fazer para você realizar o seu sonho. Você quer realizar o seu sonho? Você quer viajar internacionalmente? Você quer um emprego melhor? Você quer um cargo de gerência? Você quer conhecer o artista dos seus sonhos e falar inglês com ele? É isso que você quer? Então, vem passar um final de semana de inmersão comigo. Eu tenho certeza que lá você vai descobrir uma maneira de desbloquear o seu inglês, perder o medo de uma vez por todas e conseguir tudo isso que você quer na sua vida. Vamos embora agora para o vídeo e vamos falar de música. Então, começamos lá com a frase Eu ainda vejo as suas sombras no meu quarto. Ela foi embora então, né minha gente? Você viu o que ela fez com ele. Eu não consigo pegar de volta o amor que eu te dei. Porque às vezes não tem gente que a gente ama, a gente tem vontade de falar Meu, devolve o amor que eu te dei aqui. Não vale a pena, você não merece. Você não mereceu. Entendeu? Aquele cara lá dos 50 reais, por exemplo, ele não mereceu. Então, a gente tem vontade de falar isso para ele. It's to the point where I love and I hate you. Então, chegou no ponto que eu amo você, mas eu também te odeio. Porque o amor e o ódio, eles caminham juntos, né minha gente? Então, é isso. Então, você viu que ela não é uma muito boa pessoa não, né? And I cannot change you, so I must replace you. E eu não consigo mudar você, então eu vou ter que te substituir. Ou seja, você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema. Você vai fazer agora parte do quê? Do meu esquema. É isso. A minha interpretação é tipo com partes de outras músicas, né? Tipo isso. Easier said than done. Essa é uma expressão que a gente usa bastante. Então, quando a pessoa fala assim, olha, faz isso aqui, olha, para você emagrecer 10 quilos, você tem que ficar de jejum 25 dias. Aí a pessoa fala, easier said than done, né? Tipo, é muito mais fácil falar do que fazer de verdade, né? In English, we use this expression all the time. Então, essa é uma expressão que vale a pena você já anotar e sair usando por aí. I thought you were the one. Eu pensei que você fosse tipo a mina, aquela, sabe? Aquela pessoa para casar, para sempre, mear uma gêmea. Mas ela não é. I am the better one. Eu sou o melhor aqui. Então, tipo assim, eu achei que era você, mas não é. No fato, no fim das contas, sou eu. I won't let you forget me. E eu não vou deixar você me esquecer. Ou seja, vai rolar uma macumbinha, gente. Eu tenho certeza. Enche o cabelinho, venha trabalhar. Levanta dessa tuba, faz pedra rolar. E aí, depois ele repete. I still see your shadows in my room. Eu ainda estou vendo as suas sombras no meu quarto. E a noite do meu quarto, ela vai surgir. Eu estou sem quantas músicas na cabeça. Listening to my heart instead of my head. Eu estou escutando o meu coração ao invés de escutar a minha cabeça. Então, esse pedacinho da frase é muito útil para vocês, gente. Instead of. Então, eu prefiro ir ao shopping ao invés de ficar em casa assistindo filme. Então, você pode usar esse instead of para isso. So, I'd rather go to the mall instead of staying home and watching a movie. You found another one. Você encontrou uma outra pessoa. Tá vendo? Que danada, né? Coitado. But I am the better one. Mas eu sou melhor, tá? Então, não adianta nada. Você achou outro, mas é uma porcaria. O que adianta achar uma porcaria? And I won't let you forget me. E eu não vou deixar você me esquecer. You left me falling and landing inside my grave. Você deixou eu cair e aterrissar dentro do meu túmulo. Gente, nossa, ficou mal, cara, né? Eu nem sabia que as pessoas se apaixonavam tanto desse jeito. I know that you want me dead. E eu sei que você quer que eu morra. Gente, nossa, a babicha é ruim. I take prescriptions to make me feel okay. E o que que é esse prescriptions? São prescription drugs. Ou seja, são medicamentos controlados. Eu tomo medicamentos controlados por sua causa. Ou seja, eu estou em depressão e o Prozac e a Ritalina é que estão rolando aqui pra mim. I know it's all inside my head. E eu sei que tá tudo aqui, ó, dentro da minha cabeça. Tá precisando praticar um mindfulness esse cara, hein? Tipo, meditação. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Então, eu tenho esses sonhos meio lúcidos. É aquele sonho que você tem meio acordado, sabe? Que você lembra depois. E eu não consigo me mexer. Já aconteceu isso com você? De você tá dormindo, aí você quer gritar, não consegue? É tipo isso. Thinking of you in my head. Pensando em você aqui dentro da minha cabeça. You were my everything. Você era tudo. Você era meu tudo. Você era tudo pra mim. Thoughts of a wedding ring. Eu tinha pensamentos de uma aliança de casamento. Coitado, né, gente? Jesus. Só Jesus na causa. Now I'm better off dead. Agora eu estou melhor morto. Jesus. Agora, uma coisa que você pode falar, que você pode aproveitar dessa frase. O better off. O que que ele significa? Quando você fala assim, ah, você tá muito melhor assim. Ah, você tá muito melhor sem ele. Tá muito melhor. Muito melhor sem ela. Então, você pode falar isso pra um amigo. Quando ele estiver chateado com a ex-namorada ou ex-namorada, você pode falar, ah, you're better off. You're much better off. Tá bem melhor sem ele ou sem ela. I'll do it over again. I'll do it over again. Então, eu vou fazer isso de novo. Esse over again é uma expressão também que a gente usa bastante em inglês de, olha, eu vou repetir. Pra você aprender inglês, você precisa repetir, repetir, repetir. Muito, 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 muito. Então, em inglês você falaria, for you to learn English, you have to repeat over and over and over and over again. And over and over and over again. And over and over again. É isso, gente. Muito bem. Eu adoro essa expressão. Eu não queria que nós acabássemos. Eu não queria que o nosso relacionamento se acabasse, né? E eu vejo, né, tipo, o nosso relacionamento voando com o vento. Don't take risks, I'm treacherous roads, both today and yesterday. É isso. Triste. Triste o fim da mariquinha. Eu deveria ter escutado os meus amigos. Então, essa também é uma estrutura que você pode usar bastante, que é o modal perfect. Should have, mais um passado participio, ou seja, um verbo com um ed. Então, eu deveria ter ido, eu deveria ter feito. Você sempre vai construir dessa maneira. I should have done, I should have worked, I should have seen, I should have listened. Did this shit in the past. E eu fiz essas merdinhas no passado. But I want it to last. Mas eu queria que durasse. To last. Last, a palavra last significa último. Mas como o verbo, ela também significa o verbo durar. How long did it last? Quanto tempo que durou? You were made out of plastic. Fake. Você foi feita de plástico. Tipo a Barbie, entendeu? Ou seja, você é falsa. Fake. I was tangled in your drastic ways. Ou seja, eu estava embrenhada, eu estava emaranhada. Eu estava... Sabe quando o cabelo tá tangled? O cabelo tá todo assim, emaranhado? É isso. Então, I was tangled in your drastic ways. Eu estava muito envolvido, né? Isso que ele quer dizer, no seu jeitinho drástico. Who knew evil girls have the prettiest face? Quem é que sabia, né? Quem que poderia dizer que a maldade está no rosto das menininhas mais bonitas, viu? You gave me a heart that was full of mistakes. Você me deu um coração, mas ele tava, ó, todo errado, todo errado. Não tava legal. Tava cheio de erros. I gave you my heart and you made my heart break. Eu te dei meu coração, sabe o que você fez? Você fez meu coração partir. Você partiu meu coração. E aí, ele fala de novo, you made my heart break. E aí, para rimar um pouquinho, ele fala, you made my heart ache. Então, além de você quebrar meu coração, você ainda fez o meu coração doer. Então, essa palavra ache significa dor. Você quebrou meu coração. Você fez meu coração doer. Seu coração de prástico. Bom, gente. Então, vocês viram que é uma música gostosinha, uma música meio rapzera, meio, tipo, sonzeira legal. Eu adoro essa música. E, só que tem o seguinte, ela é uma música um pouco triste. Às vezes tem umas músicas que a gente fala, ai, eu gostei tanto dessa música. Aí, quando você vai ver a letra, você fala, poxa vida, deprimi. Mas não deprime, não. Não deprime, não. Vai ficar tudo bem. E eu espero, de verdade, que você tenha curtido a tradução dessa música. E se você tem alguma sugestão de música, deixa aqui para eu saber alguma coisa que você queira que eu traga para traduzir por aqui. E no próximo mês, eu trago mais uma tradução de música para vocês, quentinha, saindo do forno. Tira a mão do seu bolso já e já me dá o seu joinha. E eu espero você na próxima aula. Um beijo. Bye, bye. Tira a mão do seu bolso já e já me dá o seu joinha.